Olha, a mãe é uma coisa maravilhosa, não só traz a luz a nós, ao mundo, mas também, é claro, os valores, o carinho, o amor incondicional, que comprovam de fato que a vida é muito mais do que o interesse A ou o interesse B. Existe algo que une a gente enquanto ser humano e que é o sentimento, que é o da maternidade, essa coisa sensível do cuidado. Então, nesse Dia das Mães, eu queria aqui desejar, do fundo do meu coração, a todas as mães do Estado do Rio de Janeiro, de todas as matizes ideológicas, de todas as cores, de todas as línguas, um felicíssimo Dia das Mães, não só nesse dia, mas ao longo de todo o ano, porque vocês merecem muito. Se tem uma coisa maravilhosa na vida, é mãe.